Oi gente, olha eu quero trazer aqui uma dica excelente, lembre-se que a prioridade da sua vida é cuidar de você e tratar você como o melhor, correr atrás dos seus sonhos e não de pessoas, copie isso e cole na testa, mosteira. Ame a sua vida, porque ela é linda e bela e você faz parte dela. Tá reclamando por quê? Mix de sementes que eu utilizo todos os dias nas minhas refeições, semente de abóbora que ajuda na saúde intestinal e também na energia de fígado, linhaça dourada que ajuda a controlar os níveis de estrógeno e progesterona, semente de girassol que também ajuda... Ame a sua vida, porque ela é uma pessoa que não tem mais de estrógeno e não tem mais de estrógeno e não tem mais de estrógeno e não tem mais de estrógeno.